bora meu povo tamo de volta motores de ação agora na toy olex natal do amigo andré morais é isso meu amigo é o andré que eu conheci é bem conectava na audi em fortaleza e agora está de volta é agora comemorando seis meses do leque é isso aí feio prazer em receber você aqui com a gente é você sabe disso é isso aí meu amigo a gente passou uma uma temporada fora e de três anos e meio um pouquinho mais de três anos e meio à frente lá da audi em fortaleza não é mas no início desse ano recebi o convite para voltar pra minha terra aqui natal e o grande norte e pra toy olex para toyota e resolvemos rápido então eu aqui há seis meses já coisa boa demais está aqui o andré morais lembrando que a toleta natal neto o leque natal pra quem ainda não sabe fica aqui na entrada de natal em frente àquele novo grande empresa que vende material de costura leró e merlin leró e merlin a entrada de satélite entrada de natal com o outro e até o assunto para a gente falar agora a loja está funcionando normalmente a concessionária né andré apesar das obras aqui é a gente está se adaptando na realidade tem que existir um bom senso também na nossa parte é a gente sabe que a obra vem pra pra trazer uma melhoria mas e o pessoal do denite cabe até um registro aqui a turma do denite o que está podendo nos ajudar assim pra 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 minimizar o impacto da da obra do acesso do cliente pessoal lá é bem aberto bem solícito e assim você está vendo que o fluxo não juntar não parou não parou né o cliente continua vindo a toy olex continua negociando e continua saindo de carro zero daqui isso é importante daqui a pouco eu vou trazer que os números de agosto né eu já caçar aqui os números de agosto você quiser conferir os números de agosto no rio grande do norte placamento em placamento já tem no nosso blog blog do feio com motorização ponto com e um assunto a gente falar com andré muita gente pergunta é sobre sucesso de vendas que é o destino né nem mais futuro é o presente sucesso do prius né andré esse híbrido da toyota que é o híbrido mais vendido no mundo isso aí a toyota mais uma vez na vanguarda da indústria automobilística né apostando forte na no segmento híbrido no mundo todo não é é e aqui em natal no brasil em natal poder não poderia ser diferente nós mês passado comercializamos cinco unidades né do híbrido prius que é sucesso no mercado e na realidade freire é um pontapé inicial com relação ao produto da toyota a toyota tem um planejamento a médio e longo prazo curto médio e longo prazo eu diria assim de mudança da sua linha para a linha híbrida não é é uma uma tecnologia que veio pra ficar uma montadora nível mundial está toda planejada para apostando nisso que realmente vai ser o futuro da da indústria a tendência não é mais mais uma vez a a montadora saiu aí na frente saiu aí na frente a gente já tá vivendo uma realidade de hoje que seria uma realidade de futuro a gente conseguiu trazer o que seria que estaria no futuro para o presente e o melhor né você compra o prius principalmente se comprar no ciclo toyota e já tem a garantia da toyota de volta o carro né é é na realidade é uma é uma garantia de recompra é dada nessa modalidade de financiamento que é o ciclo toyota na realidade a montadora é a primeira que tem que apostar no produto né isso é muito é muito difícil para um para um para o segmento semi novo de usado mas a toyota tanto no piso como toda linha não é ela tem uma essa modalidade de financiamento que garante uma recompra de 85% da tabela fit né no prius ele se torna mais mais atrativo ainda que é um é uma realidade é um produto novo mas mesmo sendo novo pra gente para o consumidor na realidade é a a montadora ela aposta que daqui a dois anos três anos dependendo da quantidade de meses do financiamento ela vai ter o carro o cliente consumidor vai ter o carro bem valorizado então é pente-se aquele medo não é teoricamente parece aquele medo de receio é vou voltar será que essa tecnologia vai pra frente será que daqui a três anos meu carro vou perder a metade do carro vai valorizar além do além do normal e acaba com todo esse medo os clientes estão tão entendendo isso é os bem informados mais ainda mais rápido ainda e e no final está trazendo essa realidade aí de venda pra gente boa é isso aí e o que você confere mais aqui também no motorização vai lá no site em todo o test drive tem informações é você também procura qualquer um da equipe aqui aproveitar essa oportunidade mandar um abraço para os meus parceiros da toalete aí o grande marcelo ferreira o brenno o léo agora que voltou para a terra dele está na terra dele grande léo alberti botando léo grande leve em recife gravando com você também ele que teve com jadson andré e adson andré que é parceiro da toalete será será vai competir agora em portugal será será pelo mundial isso não tá venda de carro é que o sucesso de vendas com falar um pouco de novo é que vamos lá é de acordo com os emplacamentos de agosto do rn a chevrolet foi quem mais emplacou com 358 no total entre varejo e venda direta né Volkswagen 336 a Fiat 316 e a Toyota aparecendo em quarto com 297 carros emplacados no mês de agosto né entre os carros mais vendidos vamos aqui o Corolla aparece em quarto 93 carros emplacados no geral né no geral no geral isso no geral o ônibus é o campeão de vendas em segundo gol Hyundai HB 23 Corolla em quarto em quinto o ex vamos abrir uma ressalva é um parênteses para o para o Corolla que é um case de mercado assim é eu fico impressionado a palavra é essa com o poder de venda do Corolla né você vê que é um carro com um tíquete médio médio a grosso modo aí de 100 mil reais não é verdade e tá tá entre os carros né de entrada da marca quarto carro mais vendido é muita coisa meu nome e seguido de perto pelo ex pelo ex que já é é um case natal é um case natal no Rio Grande do Norte e no Grupo do Electro isso isso aí acho que o Grupo do Electro foi um dos que acreditaram no carro foi isso aí trabalho 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 foi feito Freire de uma forma muito consistente lá no início pelo próprio Leonardo e aqui verdade muito bem feito a gente tá eu tô colhendo frutos aqui tentando melhorar alguma coisa do que ele plantou né mas é é é digno de parabéns aí para Léo e para para a equipe que hoje tá aqui ainda verdade outra coisa importantíssima que meu amigo João Henrique aí de Mossoró sempre fala grande Joãozinho grande João meu parceira figura ele tá sentindo falta do queridão na rádio né em breve quem sabe hein João e a gente sempre fala no seguinte o cliente que tá em casa que tá acompanhando a gente seja na internet seja nas mídias sociais que quiser fazer o test drive aqui na Torrex ele encontra ele toda linha né toda linha né amigo toda linha a gente tem do Prius ao ao Lexus eu costumo dizer né pois é que é outra coisa que a gente vai tratar aqui do Prius ao Lexus passando pelo Corolla é várias versões Etios Hilux SW4 tem a gente aposta muito test drive e força no bom sentido ao cliente fazer o test drive porque a partir desse momento ele vai entender o que é um Corolla quem não é ainda cliente e a gente vira a venda nessa volta do test drive é é fato isso aí com certeza às vezes a pessoa vai virar na concessionária ainda não não tem um carro test drive acabou de perder a venda e é isso é muito importante vamos para aqui último ranking aqui para gente falar já tá no site ranking das concessionárias do RN que mais venderam no varejo né Torrex Natal em primeiro lugar showroom 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 com 192 carros emplacados em segundo nacional Volkswagen com 119 e aí vem espacial 112 Natal veículos com 98 Redenção Renault com o quid né em quinto sucesso Oriente e Hyundai Natal em sexto Motoeste em sétimo oitava terração Mossoró nono Ponta Negra e décimo autobras número de varejo showroom de agosto é uma satisfação muito grande é feira é impressionante quem vem aqui e assim o fluxo dessa loja aqui é é formidável é absurdo é absurdo a gente passando nós passamos por problemas de de acesso né devido a essa essa obra que a gente falou há pouco tempo atrás mas o fluxo não cai o cliente vem obviamente a gente tem que dar tem que facilitar esse acesso mas o cliente continua vindo continua comprando Toyota né isso e sofrer é é vou voltar a história do ex é fruto de um trabalho muito bem feito lá atrás né de 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 as pessoas a passar do grupo na própria loja né André na própria loja eu diria que uma loja Toyota em Natal quando foi inaugurada aqui a visão que doutor doutor pedro pedro chuamba teve toda a família né que o prendo todo mundo marcar inaugurar uma loja aqui nesse desse tamanho com esse ponto e o pessoal até falar não é muito grande como é coisa né para inaugurar o vídeo não é muito grande para ela e aí é uma realidade loja é loja lotada com assim com uma boa mobilidade não é com uma mobilidade no atendimento o cliente bem integrada isso é um fator importante dele a loja tem integração muito boa do pós-venda com uma parte de vendas né então o cliente circula ali com a com a conveniência de uma de um cafezinho de uma lanchonete para ele aqui então é uma é uma coisa só é uma loja só essa essa talvez tenha sido no projeto foi foi realizado implementado tem sido o atacada de mestre né de fazer lá atrás e hoje em dia as montadoras falam muito isso tá vamos vamos ser uma marca só vamos ser uma loja só vendas e pós-venda a mesma coisa hoje beleza mas há oito sete anos atrás não é ninguém se falava nisso era departamento de vendas pois venda bem separado separado de verdade né e hoje é toda a posta que foi feita é esse pensamento aí lá na frente do grupo está dando esse resultado é que a gente estava pois é meu amigo andré esse aqui nosso primeiro bate papo aqui na volta a volta a tolex natal né e eu queria deixar nosso espaço aqui a sua disposição quem quiser quem conhece o andré quem gosta do andré quem é fã do andré foi cliente do andré foi ele está aqui na tolex natal quem quiser visitar aqui o amigo andré que já foi cliente do andré que quem é cliente quiser que tomar um cafézinho é só vir aqui na tolex na entrada em frente a lei lerói merlin na entrada de satélite entrada de natal e o telefone 36 06 34 34 34 e fechar negócio aqui né fechar negócio aqui vem tomar um café com a gente será satisfação eu fico procuro ficar meu tempo todo na loja aqui no showroom tempo que eu tô aqui na revenda aqui no showroom pra pra tratar com os clientes para rever os amigos não é pra fazer negócio é isso aí relacionamento fica de olho no motorização porque tem novidades na tolex tem promoções tem de tudo e claro você confere primeiro aqui valeu olia a ghana não tenta essa rua